olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer um motivo hexagonal e com quatro hexagonal você pode estar fazendo uma blusa até com uma manga grandinha tá bom se você for fazer uma blusa você pode estar utilizando agulha de 3 milímetros até a 3.5 milímetros tá pra quem usa tamanho médio pode estar usando 3 milímetros eu vou estar utilizando essa de 3.5 para mostrar pra você está o tamanho que vai ficar então aqui para começar vou fazer aqui uma correntinha sem apertar 2 3 4 5 6 7 8 correntinhas ouvir aqui na primeira e feche com um ponto baixíssimo tá aqui eu posso apertar bom a primeira carreira uma correntinha aqui dentro eu vou fazer 18 pontos baixos tá aqui 2 3 4 e assim eu vou até completar 18 pontos baixos bom esse motivo a gente trabalha com ponto alto duplo então caso você precisar que a peça fique um pouquinho maior você pode estar trabalhando com um ponto alto duplo alongado ok então aqui vou fazer uma duas três quatro correntinhas duas laçadas nesse mesmo lugar um ponto alto duplo aqui no mesmo lugar meu terceiro ponto aqui contando com as quatro correntinhas tá eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou pular 12 aqui no terceiro eu faço meu grupinho de três pontos altos duplo aqui 23 e vou repetir uma duas três quatro correntinhas pulo dois aqui aqui no terceiro mais um grupinho de três pontos altos duplo aqui nesse mesmo lugar ok dois e três e assim eu vou até chegar aqui no final carreira três ou subir aqui três correntinhas duas lançadas aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e arremato uma duas três quatro correntinhas correntinhas duas lançadas aqui nesse último ponto aqui nesse último ponto aqui nesse último ponto eu fiz vou fazer um ponto alto duplo sem terminar e aqui eu arremato ok uma duas três quatro correntinhas correntinhas duas lançadas aqui nesse primeiro ponto aqui nesse primeiro ponto tá um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e arremato agora é só repetir uma duas três quatro correntinhas uma duas duas três quatro correntinhas cc duas lançadas aqui onde eu fiz o último um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas aqui no primeiro ponto 1 ponto alto duplo sem terminar e arremato uma duas três quatro correntinhas e aqui eu vou repetir novamente os três pontos altos do pontos altos duplos fechados juntos como eu fiz aqui então aqui pra terminar eu fiz um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas eu vim aqui no primeiro pontinho onde iniciei um ponto alto duplo sem terminar e animado uma duas três quatro correntinhas e aqui no primeiro pontinho eu fecho com um ponto baixíssimo carreira 4 uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas duas assadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas aqui nesse pontinho faço um ponto alto duplo sem terminar e animado uma duas três quatro correntinhas eu vou repetir novamente então aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas aqui onde tem os pontos altos duplos fechados juntos faço um ponto alto duplo sem terminar e animado ok uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto duplo ok uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar e animado aqui eu já estou repetindo tá bom uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas aqui onde tem os três pontos altos duplo fechados juntos eu faço aqui um ponto alto duplo sem terminar e animado uma duas três quatro correntinhas e aqui eu faço novamente mais um ponto alto duplo tá uma duas três quatro correntinhas e começa novamente então é sempre onde tem esse grupinho de três pontos altos fechados juntos que eu vou fazer assim ó tá ele vai ficar assim ó com um ponto sozinho aqui em cima o restante é sempre assim ok então aqui pra terminar um ponto alto duplo sem terminar aqui no pontinho onde eu iniciei um ponto alto duplo sem terminar e animado quatro correntinhas na quarta correntinha um ponto baixíssimo tá carreira 51234 correntinhas aqui eu vou fazer dois pontos altos duplos fechados juntos e vou arrematar um dois três quatro correntinhas se você quiser pegar aqui na correntinha você pode pegar eu gosto de pegar aqui assim ó nas laçadinhas tá então aqui eu vou fazer dois pontos altos duplos sem terminar vou deixar aqui na minha agulha duas laçadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar duas laçadas aqui nesse pontinho um ponto alto duplo sem terminar vou arrematar deixando dois e arremata ok uma duas três quatro correntinhas duas laçadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar e arremata uma duas três quatro correntinhas duas laçadas aqui vou repetir novamente mais uma vez tá assim dessa forma aqui no ponto alto sozinho eu faço mais um ponto alto duplo sem terminar e arremata ok agora eu vou fazer aqui ó nesse ponto alto sempre vai ser igual tá nesse ponto alto sozinho aqui aí aqui no próximo vai ser igual também tá então vou fazer aqui pra vocês um dois três quatro correntinhas duas laçadas eu vou pegar aqui as três laçadinhas e vou fazer dois pontos altos duplos sem terminar e vou arrematar ok um dois três quatro correntinhas e vou fazer novamente mais uma bolinha aqui tá mais dois pontos altos duplos sem terminar e deixa aqui na agulha duas laçadas aqui nesse mesmo ponto um ponto alto duplo sem terminar duas laçadas aqui nesse pontinho mais um ponto alto duplo sem terminar arremata deixando dois e arremata ok então aqui vai repetir aqui e vai repetir aqui e vai repetir aqui tá onde tem esse ponto alto duplo sozinho tá bom bem aqui ó ok é nessa direção aqui ó tá bom e agora é só fazer as quatro correntinhas correntinhas e repetir aqui e repetir aqui ó aqui ó eu acabei de fazer um ponto alto duplo e aqui um ponto alto duplo sem terminar tá e arremata aí eu faço as quatro correntinhas e voindo fazendo igual eu acabei de fazer aqui vou fazer aqui também E aqui vai ser os cantinhos, tá bom?